E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B C-Hower. AV8B C-Hower. Dando continuidade aos nossos vídeos do DCS, do AV8B, agora em 2020, eu estou atualizando os vídeos para ver como é que está o estágio de armamento. Só estou atualizando, não é tutorial não pessoal. Os vídeos do ano passado estão todos atualizados, então eu estou repostando os vídeos aqui. Estamos aqui nas fases das bombas inteligentes, né? Vamos fazer um teste rapidinho hoje aqui com a GBU, GBU-16, GBU-16. É o mesmo processo de lançamento da GBU-12, algo que a diferença é a carga dela, né? Vamos pegar uma daquelas missões que a gente tinha usado antes. Só trocar o armamento aqui. Espera aí, espera aí, não precisa ir lá não. GBU-16, eu estou com a 12 aqui, eu vou querer a 16. Bomba GBU-16. Opa, gostinha, hein? É, isso aqui não é para qualquer um não, quando bate na cabeça de alguém, é para se sentir mesmo. Beleza? GBU-16, o nosso pod aqui, que nós vamos precisar dele. O que mais? Eu acho que é só. O nosso waypoint aqui vai estar em cima do alvo, porque o sensor vai aí. Se bem que não adianta nada. O problema é o seguinte, tem tanto sensor, você tem que lembrar o sensor do A-10, do F-18, do F-16, do C-Hell. No caso aqui, eu vou baixar o TGP para cá, é isso mesmo. É, já estou até esquecendo. Você tem que pilotar o monte de avião e tem que lembrar de todos os sistemas. Espera aí, eu vou carregar a missão aqui e rapidinho eu volto. O que mais? Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da missão. Esse prédio aqui, a nossa frente aqui, onde tem um poste de iluminação, nós usamos ele no vídeo anterior. Vamos usar agora, vamos jogar duas GBU-16, a laser, bem aqui em cima. Bora lá para dentro da aeronave. Beleza, vamos configurar a aeronave aqui. Coisa simples. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Beleza, só reduzir isso aqui, que o DCS está com um problema muito grave de iluminação. E os caras não resolvem o negócio. Espera aí, só reduzir aqui. Beleza, o nosso waypoint aqui. Vamos ligar o armamento. Antes disso, eu preciso ligar o laser. Espera aí, espera aí. Onde está você? DNT. Código. Na verdade, ele está ligado. Só que eu vou trocar. Vou colocar 1699. Só para o capricho, só para vocês saberem, né? Não é tutorial não, mas é... Não custa nada. Beleza. Ah é, vamos pegar o armamento de cá. Menu, stone, GBU-16. Aqui vamos colocar duas. E aqui nós vamos colocar... Tem automático. Automático, automático. Beleza. E aqui... Vou colocar a preta. Deixa eu ver aqui. Para facilitar a minha vida. Quando eu descer o TGP para cá, para facilitar. Laser, nós voltamos para cá. O pod está aqui. Ele vai sair de stand-by. Nós vamos ligar ele. Ligado. Vamos ligar algumas funções aqui. Aqui sai de treino e sai para laser. Depois nós vamos ligar o laser bem aqui. Aqui o sensor aqui, ó. Com seus controles... Opa, desculpa aí, pessoal. Com seus controles adequados aí, vamos descer... O TGP aqui, até ele ficar próximo do waypoint aqui. Acompanhe aí. Olha lá, ó. Beleza, né? Aí você vem para cá. Como você sabe que o seu alvo está bem aqui no waypoint, acerta ele até ficar aqui em cima. Olha lá, ó. No F16 é o contrário. Ele já fica travado aqui. Por isso que eu estava me confundendo, ó. Beleza. Com essa tela horrível desse verde aqui, você não vê nada. Deixa eu ver a minha potência aqui, ó. Aumentar um pouquinho. Você pode dar um zoom. Menos um. Mais um. Menos um. Tem outras coisas aqui, mas o objetivo do título nesse não. Só lançar as bombas. Vamos trocar essa tela verde por essa aqui, ó. Olha lá, fica mais fácil de ver. Você pode movimentar o TGP aqui, ó. Olha lá. Vamos dar um zoom. Beleza. Olha o prédio que eu falei lá, ó. Você quer ver? Esse aqui, ó. Com o poste na frente. Depois nós vamos jogar duas GBU-12 nesse tank aqui. Mais um próximo vídeo. Beleza. Vamos levar o nosso TGP para lá. Vai, peão. Isso tem que ajustar mesmo um pouco. Vamos dar mais um. Beleza. Depois que a bomba for lançada, você ainda pode fazer algumas correções ali. Antes de ela atingir o alvo. Copiou, Faria? 25 do TGP. Aumentar mais aqui, para o vídeo ficar curtinho. Aqui é tudo simplesinho, né, pessoal? DCS-8, AV-8B, CREL, lançamento de GBU-16. O lançamento da GBU-12 é a mesma coisa. Não muda nada. Só vai mudar a potência do armamento. Mas eu tenho que postar o vídeo porque ele está desatualizado. E todo mundo sabe que o CREL está tudo precisando de uma atualização. Até agora não fizeram nada. Eu acredito que antes do final do ano deve ter alguma atualização. Vamos ligar o laser aqui. Vai ficar safo. Aqui, ó. Fire. A luzinha piscando. Aqui na nossa barra vai sair outra barrinha atravessal aqui, mais grossinha. Avisando que vai estar quase prontinho dele descer. Vamos ficar nessa tela aqui que dá para ver os dois. Olha lá, você ainda pode ajustar o TGP ainda. Beleza, agora é só aguardar chegar próximo do alvo. Só pegar a nossa vista lá. Beleza, está tudo ok. AV-8B-SR fazendo o lançamento de GBU-16. Essas meninas aqui, ó. Pegou? Beleza. É 10. De TGP. Beleza, beleza. Tudo ok. Ligado, selecionado. Duas bombas que vai descer. Não é bobo, né? Essa aeronave tem problema de balanceamento. Então não dá bobeira de lançar uma bomba só, não. Se tiver duas, uma em cada asa, lança ela. Se não, você vai ter de trimar. Opa, a barrinha lá. Vai descer, ó. Segura o botão de liberação aí. Vai. Beleza, foi. Vamos diminuir esse zoom aqui. E diminuir essa potência. Olha ela descendo. Bom, se o laser estiver ligado e o TGP estiver em cima, não tem erro. Tanto é que eu nem vou lá embaixo. Vou ficar daqui mesmo. Vamos diminuir esse zoom aqui. Vamos aumentar esse aqui. Só ver o show. Depois nós vamos lá embaixo. Olha lá, ó. Na mosca. Vamos dar uma olhada lá. É, filho. Fez um buraco. É. Atingiu em seio. Isso é bom, isso é bom. Simplesinho, né, pessoal? Vídeo atualizado. Pronto. Já atualizei o vídeo. Esquece de dar o joinha, não, pessoal. Esquece de assinar o canal. Próximo vídeo, GBU12. É a mesma coisa, mas só para ficar registrado. Ah, não esquece, não. O vídeo aqui tem 4K. Qualquer coisa é só ir lá no YouTube e selecionar. Valeu. Fui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.